Ah, mais um dia de gravação, agora que bora Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano Hoje eu já preparei meu celular aqui Hoje o vídeo vai ser o seguinte rapaziada, hoje Eu vou jogar no meu antigo celular, mano, depois de dois anos, tá ligado? Já baixei o programinha aqui de gravar a tela, não sei se vai gravar Porque antigamente ele parava sozinho, tá ligado? Mas com essa mancha na tela aqui, vai ser difícil de jogar, tá ligado? Mas bora que bora, já instalei tudo aqui, já instalei o ADV gravador Instalei tudo, mano, Free Fire Então bora ver se vai dar certo, só vou configurar direitinho aqui, mano Acabei de baixar, tá ligado? Já tá configurado a webcam, mano, vou tentar usar É, Rudecam Espero que vocês gostem, vou tentar usar os dois Rudecam e o gravador do celular, mano Vamos ver se dá bom, mano Rapaziada, se for novo aí, deixa o likezão, se inscreve, compartilha E vai tá fortalecendo demais, mano, tá ligado? Então bora aqui, bora, dale que dale Fui Rapaziada, já tô aqui no celular, mano Vou aumentar o brilho aqui, pelo amor de Deus Ih, nem brilho tem direito Mas já tô aqui no celular, mano Acho que eu não vou mexer em nada, em Rude, mano Porque não dá pra ver nada Olha isso É, eu consegui, mano Consegui, tá ligado? Mas não dá pra ver nada, cara Olha isso, cara Um manchão Olha o manchão na tela Aqui também, ó Aqui é uma mancha Então vou tentar jogar com o... Não, mano, eu vou ter que arrumar um pouquinho Deixa eu já sei como eu vou arrumar, tá ligado? Vou colocar aqui Transparência Aqui no mínimo Colocar o gelo aqui O botão de corrigir já vou aumentar Eu só vou gravar a tela, rapaziada Depois que eu... Fazer os bagulhos aqui, tá ligado? Mano, olha isso, cara Não dá pra ver nada Olha isso, rapaziada Cês tão vendo? De boa É que eu coloquei meu microfone Meu microfone não, né? Meu headset no pescoço Pra me gravar pela webcam Vai, vira celular Vira Boa celular Boa, meu parceiro Agora eu vou colocar Botão de agachar aqui Deixa eu escolher a sala agora Tô clicando aqui Mas não dá pra ver não Aí, beleza Vamos contra o squad remasterizado Rapaziada, deu jeito Eu já não baixei nenhuma roupa Eu tô na minha conta aqui Mas eu não baixei nenhuma roupa, tá ligado? Eu acho que é o único jeito que dá pra jogar Bora lá, mano Será que vai dar bom, metrota? Será que vai dar bom? Se liga Bora lá, né? Bora ver Cê é louco Tira, mano Já coloquei pra gravar Tá gravando Um, dois, três segundos Por favor, meu Deus, me ajuda Me ajuda Ixi, rapaziada Como eu vou jogar assim, mano Onde eu vou Eita, ele tá dando 360 sozinho, rapaziada Cês viram? Pera Mano, tinha que ter aumentado pelo menos o DPI, mano Eu não tô enxergando nada, cara Olha isso Tô tentando mudar Ah, não coloquei o negócio Oh, meu Deus Mano, mas ele tá dando 360 sozinho Olha isso Olha isso Ele tá doidão, rapaziada Cês viram? Olha lá, tô clicando no vai Aí, foi Mano, tô numa Mano, tá muito Olha isso, cara O bug tá atirando sozinho Como se joga assim? Eu não posso me mover rápido, mano Olha lá Olha lá Bug puxando Do outro lado Eu não posso jogar Meu Deus, mano Olha isso Cês tão vendo, rapaziada Olha lá, tô clicando O bug não vai Mano, olha lá De novo Ó Mano, sem condição de jogar nesse celular aqui, mano Olha isso, viado Eu pensava que ia tá de boa, tá ligado? Mano, não tá não, mano Não tá não Olha o cara aqui, ó Eu vou tentar puxar um capa nele Olha lá, não vai, viado Olha lá, tô apertando o botão Tô certeza que eu tô apertando o botão Olha lá Olha lá, não vai, mano Ah, deu um capa Respeita a lenda Ai, ai, tô tomando Eu não vou matar não Fugir o raparico Eita, homem Eita Afaziada, não dá, viado Não dá Olha isso Cês viram isso, mano Não dá, cara Não dá Mano, o negócio fica puxando pra lá Pra cá, pra lá, pra cá Eu vou pegar o mini-use Não é errando o HUD, não, mano Porque eu tenho certeza que eu tô Olha lá, o negócio tá 360 sozinho Ó Ó Ó Cês tão vendo, mano Cês tão vendo Tá tudo na gravação aí, hein Tá dando bom, não, mano Eu pensava que ia ficar de boa, tá ligado? Eu pensei que ia ficar de boa Mas não tá de boa, não Tá horrível de jogar isso aqui Ó Por enquanto, o gravador tá ali gravando, mano Não sei até quando vai ficar, tá ligado? Não sei, porque como eu disse pra vocês Olha isso, mano O negócio Olha, eu nem no gelo peguei Porque nem no... Antigamente Ó o cara aqui, ó O guarda na mão mesmo Toma, escapa aí Ó lá Ó lá Ó Meu Deus Não, viado Olha Isso Ai, meu Deus Eita Ó o rigidite puxando Ó o hack puxando pra cabeça dos caras Meu Deus Cadê? Cadê os caras safados? Eu não sei o que eu vou pegar aqui Não tô chegando Ó lá, mano Vai Atira Atira Toma esse gelinho aí Toma esse gelinho em pé Não dá O que que eu faço? Ai, ai Ai, eu quero aqui Eu quero aqui Duas vectors Ah não, véi Que moleque lixo, cara Que moleque lixo Apareado, não tá dando certo, mano Não tá dando certo Pelo amor de Deus Quero ver como eu vou fazer Pra tirar uma thumb Depois Vou pegar o MP5 aqui Acho que eu vou colocar o botão De tirar aqui em cima Mano, eu não tô errando no HUD O negócio fica aqui, ó Dá pra saber muito ruim Muito bem, tá ligado? Dá pra... Oh meu Deus Oh meu Deus do céu Meu Deus Olha isso Olha isso Olha isso Estão vendo Tá alçado aqui pra mim Agora que bora Vou dar certo Vou levar quatro aqui ainda Fica vendo Estou sendo... Olha isso Meu Deus É só isso Que vai ser... Oh Rapaziada Vocês estão vendo O negócio da 306 Sozinho É troca Ó, o botão de atira Olha isso Vocês viram, né? Vai Para de andar Olha, olha, olha O hack, o hack, o hack Ó, o cara me deu like ainda O cara me deu like Não fui fazer nada Mano, o cara me deu like Meu Deus Não dá não Eita O cara Chegou de duas Vem que tô aqui Rapaziada Deu ruim Não, deu ruim Deixou para de gravar aqui Começava a outra Já Mano, vocês estão vendo, mano Tá sendo sacrifício Para jogar isso daqui Que pelo amor de Deus Meu troca Tá osso Deixa eu jogar assim Será que dá certo? Do outro lado Bora ver, né? Não, não dá Eu clico no meu bagulho O bagulho não vai? Vamos ver se assim dá certo, né? Rapaziada Bora ver Olha, já tá avançando Ó, tem uma lock Eu esqueci Tá avançando É, pro jeito tá melhor, mano Eita, tá lagando Tá lagando Sai gelo, sai gelo Eu não queria sair Cadê meu negócio Vai Vai Ativa Ah não Rapaziada Meu Deus Não dá não Não dá minha tropa Não dá Não dá, velho Não, cara Meu Deus Os bagulho é muito difícil Tá ligado O bagulho é muito difícil Não dá Não dá Esse celular aqui Meu Deus do céu Ó, vocês podem ver, mano Eu tô gravado, ó Não tô Colocando tela A partir daqui Tá ligado Ó, o eduque aqui, ó Aí daqui Mano, eu sei que não dá Pra fazer o granício Não dá, cara Pelo amor de Deus, mano O celular é horrível Não, ó Pelo menos rodou Tá ligado Eu acho que não travou tanto Mas rodou, mano Eu formatei ele Faz uns dois dias Ele tá rodando de boa Eu sempre tinha que fazer isso Ó, pra vocês verem que é minha conta Mano, cê é louco Deu certo Deu certo Mas é isso, rapaziada Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve Compartilha Vamos pegar 5k logo Logo Nós pegamos 88 mil, mano Já tô felizão, tá ligado Nós já tinha pegado umas três vezes, mano Mas como tem esse negócio do YouTube Tá ligado Que ele tá removendo contra as botes Etc, etc, etc Mano, o vídeo ficou muito louco Deixa o likezão aí E a noite, família Tamo junto Comenta aqui embaixo, mano Será Será difícil jogar no celular aqui Antigamente Meu Deus Tá dando umas travadinhas Mas tá de boa A noite, família Tchau 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 Tchau, tchau Tchau